Música Olá meus amores, tudo bem com vocês gente linda? Estou começando mais um vídeo aqui no canal meus amores E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um dia de dieta Um dia fazendo dieta comigo Um dia tentando ser mais fit Vou mostrar pra vocês que agora eu estou tentando fazer a reeducação alimentar Não estou falando que eu estou fazendo tipo Ai dieta, obviamente é pra emagrecer de uma vez Não, eu quero fazer a reeducação alimentar Que é uma coisa pra manter pro resto da minha vida gente Então eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês aqui Do dia de hoje, o que eu vou estar comendo hoje E quero levar vocês junto comigo Agora meus amores, são quase 7 horas Eu acordei e estou preparando o meu café da manhã Então eu já coloquei uma aguinha pra ferver aqui E vou estar mostrando pra vocês Então gente, aqui eu coloquei a aguinha pra ferver Pra estar fazendo o meu café Café sem açúcar gente E coloquei dois ovos pra estar cozinhando Gente, eu estou aqui com o meu frutinho rosa Porque é muito importante estar tomando água Gente, os meus ovos ficaram bem feios assim Porque eu tive que tirar rápido Porque eu estou atrasada pra ir pra aula Mas ovo gente, ele funciona como fibrinha de proteína Alguma coisa assim Então agora eu vou tomar meu cafezinho Meus amores, aquele ovo que vocês viram comendo café da manhã Não tinha sal, tá? Eu comi sem sal E gente, agora eu já cheguei em casa E eu estou preparando aqui o meu almoço Eu quero estar falando pra vocês Que eu vou deixar aqui no bloco de informação Na descrição do vídeo Um livro, um livro online, né? Uma apostila online Que é sobre dieta long carb Porque muitas pessoas querem fazer Que é também conhecida como a dieta da proteína Mas tem dúvida do que pode comer Que horas que você vai comer Muitas dúvidas Que tipo de alimento Então nessa apostila tem tudo Nesse livro tem tudo Te dá cardápios Te dá alimentos essenciais pra você estar comendo Treino Quantas vezes você deve comer no dia E explica um pouquinho mais Sobre o que é essa dieta da proteína Essa dieta long carb É com um precinho, gente Bem acessível O link vai estar aqui na descrição pra você Então se você quer saber mais sobre isso Acessa lá Vai lá conferir Porque eu sei que é muito difícil A gente que tenta sempre estar emagrecendo Então, gente Eu posso falar pra vocês Que a apostila é muito boa Eu estou lendo ela Procurando saber mais Estou gostando bastante Então está no link aqui da descrição Então vocês vão lá Vê melhor Compartilhe aí E eu espero que vocês gostem Vamos continuar aqui o nosso vídeo Aqui cozinhando, gente Uma batatinha com cenoura Bem temperadinho, gente Porque fica muito gostoso Gente, é interessante vocês Estarem lendo essa apostila aí abaixo Porque muitas pessoas Aqui, gente Eu estou mostrando pra vocês Só uma reeducação alimentar Mas pra quem aí Quer fazer dieta long carb Essas coisas Às vezes tem dúvidas Sobre os efeitos colaterais Ela vai estar falando Sobre exercício físico Também ajuda, gente É... A variação da alimentação E muito mais, sabe? Então, gente Agora eu vou almoçar Aqui tem um suquinho de limão, né? Na verdade eu tinha que retirar Um pouco do açúcar Mas tirar o açúcar mesmo, né? Mas assim Hoje eu vou tomar E aqui tem linguiçinha frita Com farinha Aí a batatinha Que eu fiz afogadinha Com cenoura E esse vai ser Meu almoço de hoje Gente, agora no café da tarde Eu vou estar fazendo Um chazinho desse De camomila Eu só tenho um de resto Eu uso também pro cabelo Então eu vou estar fazendo ele E tomando sem açúcar, gente Então, gente Agora na janta Eu vou estar chupando Essa laranjinha E vou comer Essa tapioca Com um ovinho dentro Gente, agora tá de noite A gente veio aqui No lago da cidade Fazer caminhada, ó Como vocês podem ver E aqui, ó Tá André E a dona Mora 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 Filha Filha Vem aqui Tá cansada, gente Ó aqui a nenha É que nenha mais Nenha da gente Cansei, mamãe E é isso Então, gente Eu quero falar um pouquinho Com vocês Mais sobre A dieta Long Carb Que é o que? É quando você vai fazer A redução Dos carboidratos Então você não vai estar Comendo macarrão Você não vai estar Comendo arroz branco Nem arroz integral Você vai estar Substituindo aí Por batata doce Abóbora Outras coisinhas, gente Que vai te deixar Sustentado durante o dia Da mesma forma, gente E Essa dieta Ela tem com que finalidade? Reduzir o carboidrato Então aqui no nosso livro online Vai ter Quais compras da semana fazer? Que alimentos pode comer? Que tipo de fruta pode comer? O que substituir Para colocar no açúcar? Porque não pode Nem pensar Em ver açúcar por perto Que tipo de frutas Que não tem tanto carboidrato? Né, gente? Refrigerante Nem pensar E muitas outras coisinhas Vai ter nesse livro online Então, gente Vão lá acessar Que vocês vão ficar Por dentro de tudo É muito interessante Mesmo, gente Eu estou amando Acompanhar ele E daqui uns dias Eu quero sim Começar essa dietinha De verdade Por enquanto Eu estou lendo Me adaptando melhor Estou fazendo Só uma reeducação alimentar De como eu como, né, gente? Mas esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado O link está aqui na descrição Se vocês quiserem Ter acesso a ele, tá, gente? Vão lá Porque tudo que eu falo aqui, gente Nada é porque Ah, eu não conheço Se eu vim indicar Alguma coisa pra vocês É porque é super legal, gente Tá? Então, fiquem com Deus Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui!